Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como escolher a ave adequada para nós. Para escolher uma ave, a gente precisa prestar atenção em alguns fatores, porque a escolha da ave, no caso, é muito particular nossa. Tem muita gente que chega para mim e fala, que ave você me indica, a minha situação é tal, que ave você me indica, a minha situação é tal. E para a gente saber o que a pessoa quer é um pouco difícil, então eu achei legal fazer esse vídeo para tentar ajudar as pessoas a escolherem essas aves seguindo alguns tópicos básicos. Em primeiro lugar, você tem que ver o quanto você está disposto a gastar na compra dessa ave, porque existem aves tanto de 40 reais, como também existem aves até 50, 100 mil reais. Existem aves, sim, nesse valor. Outro ponto muito importante que você tem que prestar atenção é com relação a onde você vive. No caso, vamos colocar, por exemplo, a pessoa mora em um apartamento, então tem que tomar cuidado com o barulho. Ou ela mora em uma casa, mas tem vizinho chato. Ou ela mora em uma chácara. No caso da chácara, pode ser aves mais barulhenta que existe na face da terra, não tem problema. Então, você precisa também ver a região que você mora. Aqui no meu bairro tem apartamentos que proíbem animais de estimação. Tem alguns apartamentos que permitem. Então, para, assim, apartamento, o recomendável seria aves menos barulhentas. Caso, caso, nem tanto, caso, assim, é mais difícil o vizinho vir e encher o saco. Então, você tem que prestar atenção nesse ponto também. Outra coisa muito importante é o espaço que você tem. O porquê o espaço? Dependendo do espaço que você tiver, você pode ter ou muitas aves, ou uma ou duas aves de grande porte. Com relação ao espaço, a gente está falando de aquisição de gaiola, aquisição de viveiro, ou até mesmo, assim, a possibilidade de montar um viveiro, certo? E um outro ponto também muito importante que a gente tem que estar prestando atenção é ao tempo que nós vamos ter para dedicar a esta ave. Porque tem aves que precisam, assim, de muita atenção, mas muita atenção mesmo. E se você não der atenção o suficiente para essa ave, ela pode entrar em depressão, pode vir o problema de arrancamento de penas e outros fatores, certo? Então, tendo tudo isso em vista, nós vamos escolher uma ave adequada para nós, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa entrou em contato comigo e ela falou da seguinte forma. Eu moro sozinha, quero ter uma ave como companhia, mas eu moro em apartamento, não tenho muito espaço e consigo dar atenção para a ave toda noite. Qual seria a ave indicada para essa pessoa que tem disponibilidade financeira, tá? A gente pode estar aí indicando a marianinha, um periquita australiano, cabeça de ameixa, um burque. Qual outra ave dá para ter também? Canário, não, porque para apartamento, no caso, tem vizinho que vai incomodar com o canto. Então, é assim, é mais para você ter uma ideia, entendeu? Você pode estar também fazendo muitas pesquisas. Você pode colocar aí no Google. Por exemplo, periquito australiano, ficha técnica. Periquito mustache, ficha técnica. Cabeça de ameixa, ficha técnica. Ou até aqui mesmo no canal. Aqui no canal eu falo sobre algumas aves. Um outro ponto, vamos colocar aí um outro exemplo. Eu moro numa chacra, tenho disponibilidade financeira, tenho espaço e quero uma ave que fala. Nesse ponto tem várias aves que falam e que tem o dom da fala. Como a cacatua, um papagaio, o congo que é inteligentíssimo. E assim sucessivamente, entendeu? Então, você tem que se atentar aos tópicos que eu coloquei no começo do vídeo. Vou colocar aqui também na descrição do vídeo. E através desses tópicos, você pode entrar em contato aí com o criador da sua região e falar. Eu moro num apartamento, posso gastar até 1.500 numa ave, por exemplo. Não tenho muito espaço ou tenho espaço e ele vai te falar a ave recomendada. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar essas aves que ele entrou em contato com você e vai pesquisar sobre as características dessas aves. Certo? Pesquisar no que eu digo. Questão de alimentação, cuidados, tamanho ideal de gaiola e etc. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. É a dúvida de muitas pessoas, tá? Ai, 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 ai! Estresse! É a dúvida de muitas pessoas. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui, aperta esse botãozinho aqui do lado ou aqui embaixo no YouTube. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, curte aí, compartilha bastante. Segue a gente também lá no Instagram. Instagram, arroba berossarodasaves. Tudo chega lá primeiro, tá? E até a próxima! Tchau! Tchau!